O que é o dízimo? O dízimo foi instituído para Israel O Senhor fez para Israel, não só Israel O Brasil não é Israel É uma hipocrisia total Pega as coisas que é de Israel só para ganhar dinheiro E depois na hora de servir a lei, vai para Paulo Que é a graça que leva tudo de barriga O dízimo, eu vou falar mais uma vez Enquanto eu estiver vivo O dízimo é para Israel O Senhor disse assim Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento Aí esse bando de ladrão Pega essa palavra e engana o povo Porque o povo está sendo enganado E ainda chama o povo de ladrão Se não leva o dízimo Essa palavra dízimo devia ser Anulada Devia ser exterminada Das igrejas evangélicas Agora, o que acontece? Eles usurpam uma coisa Pagam dinheiro Agora, mas tem uma coisa também Se eu não ensino o negócio de trazer dízimo A pessoa traz o dízimo, traz as ofertas Se ele quiser para a igreja Se ele quiser, é ele e Deus É a misericórdia, é o amor O que o homem que serve a Jesus tem que fazer É ter dó do irmão Não ficar com o negócio de dízimo Colocando dinheiro em velapinho E ficar trazendo para a igreja Isso é um costume, isso aí Isso é um costume Deus recebe Deus aceita Mas isso aí não é para nós Mas se não fizer isso Você não sabe o que o povo faz? O povo vai para a igreja Bebe água, fica na luz Senta no limpinho Vai no banheiro Tem tudo lá certinho, limpinho E chega na hora da oferta E dá um real Aí ele coloca um real Lá na Tem igreja que é urna, né Na urna lá E coloca com a mão fechada Você já falou que a maioria dos crentes Dá oferta com a mão fechada? Você vai lá Abre a mão, irmão Deixa eu ver quanto tem aí Vou abrir, não Abre a mão Deixa eu ver o que tem Tem 3 moedinhas 10 centavos, 9,50 centavos Olha Se eu Se eu tiver numa igreja E eu pedir uma oferta E for dar a oferta com a mão fechada Eu falo Pode guardar de guarda Quer não? Não se desbola, não Esmola, irmão Esmola lá na porta da igreja Lá do católico Lá é o lugar da esmola O povo senta na escada, né Mas por que é na porta da igreja? Porque a igreja é que Tem mais um movimento, né Não é que é um lugar Certo Não, é na igreja ali, né Então O povo fica na porta da igreja Que muita, muita gente Entrando assim Então Ficou esse costume De pedir esmola Na porta da igreja Então Senta na porta da igreja E fica pedindo esmola Ali é o lugar de pedir esmola A casa do Senhor Mas não é lugar de mendigo, não Não é lugar de mendigo, não Essa gente aí pensa Que crente é mendigo Põe moedinha Ah, irmão, mas eu não tenho Eu não tenho Eu ganho pouco Eu ganho salário um pouquinho Mas eu quero dar uma ofertinha ali Eu vou pôr umas moedinhas ali Você acha que Deus não recebe? Você acha que Deus não recebe A humildade da pessoa? A humildade Será que eu preciso ensinar a Deus? Será que eu vou ter que falar Senhor, esse daqui é humilde E o Senhor não recebe aquele ali? Não Será que precisa alguém ensinar o Senhor? O ser humano é uma pessoa estúpida Acredita que pode enganar Deus Será que pode enganar? Será que alguém consegue? No dibriar o Senhor A pessoa está com dinheiro no banco Enche um carrinho de compra Tem dinheiro Compra roupa Compra um monte de coisa Compra tudo o que o filho quer Aí chega na igreja Já dá 30, 40 centavos de oferta Ah, já dou o dízimo Tá bom isso aí E belo dízimo que ele dá também Ah, por que tem que ser 10%? Porque Deus falou Na lei Falou Para o povo Traz 10% Do que você ganha Você trabalhou Você traz 10% Para que haja mantimento Na minha casa Por que Deus criou os dízimos? Para o povo dele não esmolar Porque tem tempo de seca Tem tempo que A safra dá outra Não Não é todo mundo que é empresário Tem um povo pobre Aí o Senhor falou assim Eu não quero que o meu povo Vai lá no Egito Fica pismolando lá Eu quero que vocês Se sustentem entre vocês Sejam amáveis com vocês Tenha dó Vocês são meu povo Então aquele que tem Traz aqui Na casa do tesouro Entrega lá para o tesoureiro Seja lá quem foi Algum ou outro sacerdote ali Entrega para ele E quem tiver necessidade Vem aqui e pega Nos dias de hoje Trocando para os dias de hoje O que que Deus quer? Aí isso aí é velho testamento Não é para nós Dízimo não é para mim Mas se eu pegar e falar assim Irmão, você está a partir de hoje Você traz uma oferta Na casa do Senhor todo mês Quando você receber Você traz uma oferta Para ajudar nós Pagar luz Pagar água Então o pastor Fala assim Traz aqui irmão Que você ajude Colaborar com o ministério Colaborar com a igreja Quando você receber O seu salário Traz aqui para mim Para mim Leva para o pastor Leva por um monte de confiança O pastor Você traz para ajudar Se ele não falar o 10% Você sabe como é que a pessoa leva? A pessoa leva 5 reais Lá para ele Leva 10 reais Né? Porque quando ele recebe Recebe 2, 3 mil Não, o pastor Eu posso levar Quanto que eu quero Ele compra tudo Para a casa dele Ele compra Paga a prestação do carro Paga a prestação da moto Compra material de construção Aí quando vai Eita rapaz Sobrou 100 reais Só Vou dar uns 10 para a igreja Não tem limite mesmo Não tem importância Aí começa a fazer isso Então isso é uma coisa Que não dá certo No meio dos crentes Jesus falou Jesus falou Jesus que é o professor Que é o grande professor Ele que ensina as pessoas Ele quis ensinar Alguns ouviram Outros não A palavra de Deus A palavra de Deus É ensinamento Mas quando a pessoa Quer andar no erro Difícil de voltar Sair do erro Quando o orgulho Fala mais alto A obsessão Ele vai perdendo A ternura O caim O caísmo As qualidades de Deus As qualidades de Deus Tem que estar no ser humano Mas o ser humano Amou mais as trevas Do que a luz Por isso que eles Mataram a luz Eles mataram a luz Porque eles amaram mais as trevas Deus nos abençoe Em nome de Jesus Fica muito estresse Fica pro próximo Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Amém